Aí galera, negócio é o seguinte, o Rafa trouxe uns convidados de outra cidade A gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles tão precisando Aí DJ, saudando geral pro jovem casal, batendo palminha Palminha, 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 palminha É palmanazinha, batendo palminha, 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 palminha Mas tem um paneno meu amor É palmanazinha, batendo palminha Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba É palmanazinha, batendo palminha Pega caranhão, caranhão Pega mina de montão Vendo o som do batidão Vai descendo a pele Vendo o som do batidão Vai descendo a pele